A hora é que começaram a trabalhar. 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 Na verdade, no Brasil. Só que a indústria naval, a força está aqui no Rio de Janeiro. Olha, só empregos diretos. Foram gerados 82 mil empregos diretos e 400 mil empregos indiretos. E acabou com tudo. Eu dou um número a vocês. Na cidade do Rio de Janeiro, tinha 10 mil trabalhadores. Sabe quanto tem agora? 300 trabalhadores. Tudo está sendo feito agora fora do Brasil. navios, plataformas, feitos fora do Brasil, gerando emprego fora. Por quê? Porque o Lula fez uma política, que é política de conteúdo local. As empresas que tinham a obrigação de construir plataformas e navios aqui no Brasil. E foi isso que gerou empregos. Então nós temos que voltar com essa política de conteúdo local. Agora, desde o governo Temer, eles acabaram com a política de conteúdo local. E aprovaram um repétuo que, na verdade, zera a tributação de toda a cadeia de petróleo que vem de fora do país. É uma política de geração de empregos fora do Brasil. Então é muito bom estar aqui com o presidente Lula, que vai ser nosso presidente novamente. E o Rio de Janeiro, tão sofrido, com tanto desemprego, com tanta gente passando fome, vai dar novamente a volta por cima. Olha, estou aqui com o meu amigo Teseu, que é presidente Alessandro, lutador, cara. Quero aqui minha solidariedade ao Alessandro. Isso. E falar, Teseu, você que é presidente do maior sindicato. Eu vivi, né, tanto eu como Alessandro, nós vivemos um período em que a indústria naval brasileira estava no auge. Eu acompanhei obras de plataforma. Trabalhamos aqui no Estaleiro Mauá, passei da P-50, P-48, P-54. Isso tudo é no governo do Lula. E hoje eu visto o uniforme da Petrobras, graças ao projeto do governo do PT, e fui demitido ao meio fascista. Fui demitido pelo governo Bolsonaro, numa demissão injusta e arbitrária, simplesmente por estar levando comida a quem precisa, numa ação solidária. E a gente está aí junto, participando da reconstrução do país, e elevar Lula ao cargo máximo pessoal, para poder reerguer a indústria naval, trazer os estaleiros, fazer a Petrobras crescer como sempre. É isso, Figueberg. Valeu, Teseu. E minha solidariedade aqui ao Alessandro. Figueberg e o Guerreão estão sempre com a gente. Um abraço, meu irmão. Valeu, Alessandro. Agradeço. Vai lá. Obrigado. Obrigado.